salve salve galera beleza aqui é o jota para mais um vídeo do canal de volta com o nosso modo carreira eu estou aqui como vocês já sabem fazendo aquele treino para dar uma melhorada no nosso garoto vamos longe para mais um embate da temporada na nba eu estou aqui fazendo um treino de arremessos porque ao que parece eu encontrei um arremesso muito bom mano e eu estou tentando calibrar ele ao máximo duas ruins já dois arremessos perfeitos quero agradecer todo mundo que vem fazendo aí o feedback muito bom da série deixando os comentários deixando o like compartilhando isso é muito importante porque esse momento do canal para ter mais séries para vocês beleza outra coisa também que queria falar é que me anime a jogar no parque e gravei bastante nesse final de semana jogos no parque essa semana provavelmente sairão aí um vídeo por dia de parque beleza gravei bastante jogo bastante jogos no parque perdão então essa semana provavelmente vai sair bastante vídeos aí do parque façam avaliação de sempre se vocês quiserem continuar vendo vídeos dessa série beleza vou finalizar esse treino aqui com arremessos muito bons ó bola tá caindo eu tenho que ter confiança nesse arremesso para o meu jogo melhorar mais um arremesso perfeito eu tenho que ter confiança nesse arremesso arremesso para o meu jogo melhorar e eu virar titular de vez mais um arremesso perfeito e vamos finalizar aqui ó bola de três a deu aro acertei 12 já acho que com mais um já pegou três estrelas vamos ver perfeito não mais um agora vai né agora vai boa três estrelas aqui então finalizado treino última bola caiu a última bola 16 pontos aí que eu fiz no treino vamos então para o nosso jogo cara que eu tô bastante empolgado para jogar porque eu tô perto muito perto de virar titular tá aí ó a dificult shot que eu tô treinando aqui 700 que eu ganhei já tô com ela em prata ó tô muito perto vendo ali a barrinha azul lá embaixo muito perto de virar titular é isso aí vamos para mais um jogo como sexto homem aqui no Indiana Pacers contra o Miami Heat vocês lembram né que o último jogo contra o Miami Heat eu joguei demais foi um dos meus melhores jogos aí na temporada se não foi o melhor né dá uma olhada lá que vocês vão ver que eu joguei demais vamos aí para mais um jogo dessa vez dentro de casa o último foi lá em Miami que eu joguei muito acabei com o Dredditch no último quarto vamos então para mais um bom para mais um jogo a bola vai subir e vamos ainda entrando de sexto homem aquela bola vai naquele aparelho boa sabones boa sabones mas fiz a infiltração e quase quase em de um ano vamos então para o lance livre o moleque já tá cheio de tatuagem né mano consegui já fechar o braço dele os dois braços com tatuagens aí e é a marcação sai 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 ol meaning a Bella ai quase quase não 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 é de um Lá em cima na largadinha Bandejinha do Irving Olha essa jogada Olha que coisa linda Jogadinha do Zé Thomas Nossa senhora Acabei com o Gretchen de novo Olha isso Sacudi ali Bandejinha do Irving lá em cima Calma, McDermott McDermott se empolga demais Ele se empolga muito Impressionante Não dá não Olha o passe lá dentro E ele não marcou o cara Errou Boa Vamos, acelera Evans Bela bola, daqui mesmo Bela bola, daqui mesmo Mais dois Ainda não consegui nenhuma assistência no jogo Não protege a bola Vem, vem, vem Segura, vai Joseph Parejo dos Sabones Bela jogada Ai Rebote ofensivo Excelente Protege Relímpio perfeito na bandeja Lá em cima Oito pontinhos Trinta e sete Fus de gol Ainda No segundo quarto Início do segundo quarto Vamos Sabones Trabalha Isso Sabones Isso Sabones Esse arremesso ali De média distância Oh Bom Yang Krav Yang Krav Yang Isso, garoto Arremesso de média distância Tecido a minha O meu escape aqui Minha jogada de segurança Calma Desinfiltração Não protege a bola Boa Quase Essa jogada é sempre perca de bola Né, velho Opa Pirulito roubado Vambora, vambora, vambora Crava Errada reversa Tô vambora Tô jogando bem Mas pro gasto, né, cara Tô controlando muito bem o jogo Não estou armando muito bem o jogo Tenho que confessar Então tenho que melhorar aqui Pro resto da partida Eu tô muito perto de virar titular Eu só preciso concentrar melhor E ter mais confiança no meu arremesso Fake Bora Joseph Trabalhou, devolveu Devolveu Não 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 Ai, mano Não acredito Fui engolido na defesa Pelo white side Ó Só faltava essa Só faltava essa Rebote Wade Bloque Vambora Vem que der, irmão Volta, volta Vem, 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 vem Sabones Bela Sabones Ai, não foi Vambora Sabones Pra três Pra três É isso Vamos voltando então pro último quarto da partida Eu entrei E o jogo deu uma equilibrada a mais, né Que não precisava Olha aí a assiste do jogo Passe pro John Waiters ali na zona morta Passe normal, né Não sei porque que deu como assiste do jogo, não Enfim Vamos voltando então pro último quarto Tentar aqui Proteger O nosso mando Tem que buscar o placar Então vambora Dezesseis pontos Duas assistências já Três tornavos pro moleque Saindo aqui Do pick and roll Calma, protege Bora Não Ai, mano Os caras sempre Sabones Foi em demandão Vantagem é boa, hein Do hit Bela Bela Saindo do pick and roll Release perfeito Dezesseis A gente precisa muito A gente precisa muito da volta do Malice Turner Não tá dando pra jogar com o Queen Não Vem, vem, vem Isso, garoto Isso Release perfeito Essa bola vai cair Não tá dando pra jogar com o Queen, cara Ah, não Não era ali, não Não era ali, não Fiz besteira, velho Pula, Queen Olha isso, cara Vocês viram isso Dez pontos de vantagem Mano Uh, uh Redditch Segura Calma Não, não Não, não Um pro giro Lá em cima da bandeja Calma, calma, calma Muito controle de bola Olha, olha a minha nota, velho Demais, mano Tá foda Olha isso, cara Olha isso Cross over Uh Dredd, calma Olha isso Você vira a minha nota Mesmo assim, caiu Calma, concentra Levanta Que bola Que bola Um minuto Dez pontos de vantagem Muita coisa, cara Ai, fiquei na parede Eu fiquei na parede Não pude fazer nada É, rapaziada Faltando um minuto e meio Provavelmente eu vou pro banco agora Joguei quase o quarto quarto aí É, fui pro banco Acabou o jogo 115, 104 Miami Heat Devolve a derrota aí Que sofreram dentro de casa Nos últimos vídeos aí Uma derrota que a gente jogou demais Uma vitória, na verdade Do Indiana Que a gente jogou demais Agora eles vêm sim Aqui na nossa casa É, mano Uma campanha totalmente irregular aí Do time do Indiana De 50% de aproveitamento O Oladipo Não acredita no que acontece Com o time Eu preciso Urgentemente melhorar E não sei se é Porque eu tô jogando Com o time reserva Não sei se é A falta do Malister Mas são diversos fatores Que eu preciso melhorar aqui Pro time Sonhar com uma classificação Pros playoffs Beleza? Rapaziada Espero que vocês estejam Estejam Tenham gostado do vídeo Não esqueçam de fazer aquela avaliação De sempre Com seu like E seu comentário Que é muito importante Pro crescimento do canal Seguimos aqui o nosso A nossa carreira Eu vou ficando por aqui Valeu E fui!